Obrigado pela audiência, Brasil! Que isso! Aí, ó! Que isso mesmo! É um dia de roupa que é um sucesso no Brasil e no mundo. E a Ellen é quem vai falar. Fala aí, Ellen. Obrigada, Ratinho! Vamos mostrar esses looks das minhas aqui no palco que estão incríveis! E tem aquele efeito, gente, empina bumbum e golem a saia, viu? Que é a gente tão especial pra vocês aí de casa. Presta atenção, no mês de julho, essas são budins, é! E a promoção vale tanto para o atacado, Ratinho, quanto para o varejo. Está em perdi, vocês não podem perder. Os preços estão ótimos, Ellen. E você de casa também quer um look perfeito, né? Então não perca o tempo pra ter uma das lojas da Pitbull, Dias, ou peça pelo WhatsApp. Porque esgota muito rápido, porque são peças quase que exclusivas, então é muito rápido, termina rápido. Deixa eu mostrar o vestido da Milênio, Ratinho. Olha que lindo! Olha que caimento! Esta, Milênio, está bonita. Ela está poderosa com esse look, pink, budins. Mas essa calça é toda de Dias? É toda Dias, né? Toda Dias. Olha esse vestido pra sair à noite e arrasar, pessoal. Milênio está poderosa, viu? Muito bem. Muito bem. Obrigado, Ellen. Obrigada, gente. Beijão pra vocês. Um abraço, pede bom! Tchau.